Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de GTA Online. Hoje, lançamento de carro novo aqui no game. Eu acho que é um veículo meio de corrida, meio NASCAR. Claro que a gente vai comprar, vamos ver se ele é bom, qual o nível de customização, vamos fazer aquele teste completo. Beleza, pessoal? Bora pro vídeo! Vamos lá, então. Primeira coisa é a gente comprar esse novo carro. Fica na Sonandra Super Autos. E aqui, pessoal? 1.810.000, hein? Pesado, hein? Pesado. Aqui, ó. É um Stock Car, que só sai pra vovó. Beleza. Então, aparentemente, é algo mais relacionado à NASCAR. Não sei, vamos ver. Vamos comprar e vamos trazer aqui pro evento. Então, agora sim, aqui está ele. O Hot Ring Hellfire. É isso aí, pessoal. Bem de corrida aqui, como vocês podem ver. Interior todo depenado. Agora que a gente vai dar uma olhadinha melhor lá fora. Mas esse veículo, ele é baseado no Dodge Challenger SRT TA2. Esse TA2 é que ele correu aí as corridas de Transan. Inclusive, acho que a última foi agora em agosto. O japonês deve ter colocado aí alguns vídeos ou algumas fotos. Tá certo? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vocês já viram onde é que compra. Vamos ver o que a gente consegue customizar nesse carinha aqui. Então, vamos lá. Vamos começar. E eu peço pra você, que está vendo esse vídeo agora, deixar o like. Se você gosta dos nossos conteúdos, isso ajuda bastante o canal e não custa nada pra vocês. Se você não for inscrito, considere se inscrever. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem muitos níveis de customização, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Temos antena. Podemos colocar. Tá? Lembrando que essa antena aqui é mais pra a parte de telemetria do carro. Tá? Não é uma antena aqui de AMFM. Tá bom, pessoal? Freios. Vamos colocar o de corrida. Para-choque dianteiro. Deixa eu deixar sem. Chassi. Legal. Esse aqui é mais da pegada do NASCAR, galera. Eles tem esse... Eles colocam isso daqui, né? Que é pra... O fluxo do ar vir diretamente aqui pro aerofólio. Tá? Será que a gente coloca? Tem o transparente, o preto, né? Vou colocar o transparente aqui. Beleza? Motor esse é o nível 4. Escapamento, temos cromado de titânio. Acho que o de titânio é mais corrida, né? Luzes. Não tem nada, que isso aqui é só um adesivo, né? Esses carros de corrida não tem, farol de verdade. Estampas a gente vai deixar pra depois, que deve ter várias. Teto. Teto também é que nós temos os defletores, né? Vamos seguir e colocar o... O transparente também. Spoiler. Vamos ver então o que a gente tem. Esse aqui é mais do NASCAR, né? O Transan acho que usa um mais assim, viu? Pra ser sincero com você. Mas a gente não tá fazendo réplica de nada, viu, galera? A gente vai colocar aqui o que a gente achar legal. Esse aqui eu vou colocar o preto. Tá bom? Vou colocar o preto nesse aqui. Suspensão não muda nada, mas vamos colocar então a... Que teoricamente é melhor. Transmissão de corrida. Turbo. Colocaremos. Rodas. Janela, galera. Não, janela não. Carro de corrida não. E agora vamos ver as estampas. Antes, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar a cor. Colocar um cinzinho. Eu acho que assim como os outros NASCARs, os outros Stock Cars, deve ter várias estampas de equipes conhecidas, tá? Então assim, se você não acompanha aqui no Brasil a NASCAR, que passa inclusive no Band Sports, tá? Provavelmente pra você é indiferente qualquer uma dessas estampas, tá? Então pode colocar a que você mais achar bonita, se você quiser colocar, né? Se não quiser colocar e deixar ele todo liso, tá? Eu acho que a gente pode colocar assim uma estampa. Olha que legalzinha essa daqui, né? Mas acaba não combinando esse nosso transparente. Não tem problema. Vamos primeiro aqui escolher a estampa. Depois qualquer coisa a gente troca a cor. Olha essa daqui. Que legal, hein? Eu acho que eu vou... Inclusive nela. Vamos ver as outras. Vamos ver as outras. É, tem várias bem legais aqui. Bastante estampa, hein, pessoal? Trinta estampas. Agora que eu vi. Porra aí, você consegue fazer o carro que você... Puta, essa daqui com preto vai ficar animal. Essa daqui com preto vai ficar animal. Acho que eu vou colocar essa daqui. É de um carro de verdade. Vamos já colocar essa daqui, galera? Nossa, mas tem várias. Pra quem acompanha a NASCAR, já percebeu, né? Pra quem não acompanha, não tem problema, pessoal. Escolhe a que você achar mais bonitinha, tá? Eu acho que é assim, pessoal. É, ficou legal, hein? Ficou legal. Vou só trocar aqui, então, galera. Seguinte. Onde é que era? Chassi, né? Vou colocar o preto agora. Vou colocar nada, isso sim. Vou colocar nada. Eu mudei de ideia. E o teto aqui. A gente vai colocar o preto. Não vai colocar nada também. Colocar nada também. Pronto. Deixar liso. É isso aí. Pessoal, a roda. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Tem uma roda que é muito parecida com essa. Fica no modelo rua, tá? E aí você consegue vir aqui, ó. Essa daqui. Viu? Inclusive, ela é um pouquinho maior. Tá bom? Do que essa. Só que aí você perde os pneus slick, né? Como você pode ver. Aí fica com pneus radial. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar a customização por aqui. Mas eu vou tentar pintar essa roda original. Se der pra pintar, eu aviso vocês. Se não der, eu também aviso vocês. Beleza? Bora ver como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Assim ficou o nosso Hot Ring Hellfire. Como eu falei pra vocês, não foi possível pintar as rodas originais, tá? Mas eu aproveitei pra pintar a gaiola. Tá, inclusive, vamos ver a cor juntos aí. Eu acabei pintando. Acho que é vermelho. Vermelho chama. Bom, o somzinho aqui, ó. Graças a Deus, não é igual o último Dodge que foi lançado. O último Bravado que era elétrico. Esse aqui. Tem um somzinho bem legal. Deixa eu só ver antes a cor aqui que eu pintei, pessoal. Pra não deixar dúvidas aí pra vocês. Esse carro aqui não tem nem farol, nem lanterna. Assim como no carro da vida real, tá? Então, é um adesivo. Então, é até por isso que não deu pra trocar a cor da luz, né? Porque não tem luz. Aqui, galera. Pintura. A pintura secundária ficou vermelho chama, tá bom? Que é essa aqui de dentro, ó. Como vocês podem ver. Beleza? Vamos sair aqui e fazer as considerações. Como vocês puderam ver, ele tem aquelas aletas no teto, né? Eu vou mostrar pra vocês. Quando a gente freia, elas levantam pra ajudar a frenagem, tá? Interessante aqui, ó. Da parte aqui da Rockstar. Fazer isso. Claro, não é assim que funciona na NASCAR, né? Essas aletas, elas não levantam quando freia. Elas levantam quando o carro perde o controle e fica na contramão. Então, vamos ver se aqui acontece isso. Não. Então, seria isso, tá, galera? Quando o carro tá no oval... Não isso, derrubar o póster. Quando o carro tá no oval e ele perde o controle e ele vira ao contrário, essas aletas, que é igual um flap, né? Se não me engano, até chama flap mesmo. Ajudam a frear o carro como se fosse um avião. Igual a asa do avião. Na hora que vai aterrissar, ela não fica maior, né? Pra ter mais a rastra aerodinâmica. A mesma coisa aqui. O carro vira de costas. Pro piloto não virar passageiro do carro e morrer no muro, essas aletas levantam e começam a frear o carro, tá certo? Legal de se colocarem aqui. Não é exatamente igual na vida real, mas é uma bela de uma adição. Outra coisa legal pra vocês saberem é que esse aqui é o primeiro hot ring, né? Ou seja, esses carros da Nascara aqui do GTA, que tem personalização, tá? Nenhum outro até então você conseguia trocar aerofólio, colocar anteninha, colocar aquele split frontal, que no caso aqui a gente não colocou, né? Porque eu achei um pouco feio. Mas já é o início, né? Então esse aqui tem bastante coisa. O interior é igual dos outros. Legal, né? Aqui eu tô vendo um... O câmbio, mas ele tem aqui também como se fosse borboleta, né? Não sei exatamente o que seria. Mas ó, vou mover um pouquinho aqui de dentro, ó, o som. Legal, legal. E fora. Deu o oitão gritando, assim que a gente gosta, né? E agora, pessoal, enquanto a gente faz as considerações finais, vamos colocar ele lá na pistinha aqui do evento de Los Santos, pra ver como ele se sai, né? Fazendo curva, freando, exigindo um pouquinho mais do carro. Bom, tamo aqui no evento. Eu dei uma voltinha aqui pra pegar a manha do carro. E agora vamos ver quanto é que a gente faz a segunda volta aqui. Abrir ela lançada. E vamos que vamos. Enquanto isso, vamos falar se vale ou não a pena ter esse carro na garagem. Pessoal, é... O público brasileiro, que talvez, igual já comentei, que não acompanha tanto a NASCAR, talvez não fique muito empolgado com esse tipo de carro, né? Acho que já é o segundo NASCAR que lança esse ano aqui no GTA, né? Foi a picape esse. E tem também o Greenwood do começo do vídeo, que você consegue transformar num old NASCAR, né? Opa, escapou. Mas... Acho que se você já tiver os outros, né? Pra compor a sua coleção, você vai ter que ter ele em algum momento. Só que 1.8 milhões, galera, é muito dinheiro, tá? Como esses carros aqui que o americano pira sempre entra no 4 de julho, em promoção, numa coisa assim, eu acho que vale a pena você esperar, tá bom? Por 1.8 milhões, eu não aconselho. Dá a impressão que ele faz um pouquinho mais de curva que os outros Hot Rings, tá? Vamos ver, vamos fechar em 1 minuto. 1 minuto, tá bom. Porra. Os 53 segundos, se eu não me engano, ou foi com o Krieger ou com alguma coisa assim, né? Que é um super. Então, pessoal, é legal ter ele na coleção, mas não vale 1.8 milhões. Não vale pra gente, brasileiro, a não ser que você pire na NASCAR, tá? Então você pode ir muito bem, esperar esse carro aqui entrar em promoção. E, bom, agora você comprando esse carro por um preço aceitável e pirando em NASCAR, galera, tem um monte de estampas, né? Tem 30 estampas que você pode customizar ele. Com certeza um carro muito legal pra quem gosta desse tipo, né? Um pouco acima do preço, mas é uma evolução em relação aos outros, né? Tanto aí na questão de personalização, quanto esses flaps aqui que tem aqui em cima. Bem interessante. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por conta desse carro sair hoje, a atualização semanal vai sair só no vídeo de amanhã, tá bom? E se preparem aí que tem bastante coisa em promoção, tem roupas exclusivas. A Rockstar aí tá comemorando 10 anos de GTA. E saem algumas coisinhas bem legais essa semana. Então fica de olho. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.